países asiáticos. Eu acho que não é por aí que a gente vai conquistar a nossa independência de uma forma inclusiva, de uma forma democrática, etc. Então, eu não acho que a gente tem que partir para uma coisa de competir em bem manufaturado, básico, com o Vietnã e sei lá. Não é esse o modelo que eu vejo. Eu vejo um modelo com mercado interno, com distribuição de renda, com consumo, como algo positivo. Não vejo o problema do setor de serviços crescer por conta disso. O problema é que aí você precisa de alguma maneira ter alguns setores, algumas coisas com as quais você consiga fazer saldo exportador para não ter problema, para não depender de commodity, para não depender de um modelo baseado em minério, nem destruição, nem soja. Então, o que você precisa? No fundo, de alguns setores. Então, olha para o caso, sei lá, da Suécia, da Finlândia, tem uma empresa, duas. É claro, um país desse tamanho. Compensação também não tem. Enfim, o mercado interno é tão dinâmico. Aqui você precisaria de alguns setores, algumas coisas que você desenvolva e que a gente seja de ponta para não passar por um problema de restrição externa. Isso não quer dizer ser um complexo, ser um país export-led. Quer dizer, ter alguns setores que nos dê uma folga no balanço de pagamentos para que você consiga ter um crescimento aí sim do mercado interno, por qual a gente tem um potencial enorme. E infraestrutura, investimento em infraestrutura. Não dá para você abrir mão disso, porque a gente tem um... é um país claramente carente, gente, nesse aspecto. Então, saneamento, coisas muito... a gente é meio... sei lá, não vou nem comentar, mas essa coisa de você chegar no aeroporto, numa grande cidade e passar por esse tipo de... o problema de saneamento no Brasil é o problema que você descobre de cara. É evidente que tem um problema aí. Então, assim, tem investimentos que podem ser pilares e que deveriam ser mantidos públicos em infraestrutura. Bom, finalmente, modelos wage-led, não é wage-led. Eu evitei essa distinção ao longo de toda a apresentação, porque eu acho que ela, apesar de trabalhar com modelos caliquianos de crescimento, que tem essa distinção, então, gente, para quem não conhece, wage-led é quando se redistribui para salário. Então, a parcela de salários aumenta, o consumo é estimulado, mais do que o investimento seria desestimulado, ou as exportações, e com isso você tem um efeito positivo na demanda e no crescimento. Profit-led é a economia que, quando se redistribui para lucro, o investimento, mesmo você perdendo consumo, você ganha investimento e ganha exportação. E daí tem um efeito positivo no crescimento e na demanda. Aí, o fato de ter um modelo didático interessante que permite analisar essa relação de distribuição ao crescimento, acabou levando um monte de gente a fazer pesquisas do seguinte tipo. Tal país é wage-led, ou tal país é profit-led, aí chega-se a conclusões, roda uma econometria e fala assim, então, Brasil é profit-led, Africa do Sul é profit-led. Esse tipo de exercício, apesar de gostar do modelo em si, para pensar nessa história, eu acho menos interessante, no sentido de que, bom, parece que dependendo do tipo de política redistributiva que você faz e de outros contextos, os efeitos podem ser diferentes. Por exemplo, uma política de salário mínimo valorizado, ela tem um efeito não só de aumentar a parcela de salários, mas o efeito principal, como eu mostrei ali, foi de reduzir a desigualdade no mercado de trabalho, entre salários, entre os trabalhadores na base. E isso está fora da história de wage-led, quer dizer, com a mesma parcela de salários, essa redução da desigualdade salarial estimulou, e parece ter sido um dos motores do crescimento do mercado de consumo. E não afetou a parcela de lucros. Por outro lado, você esperaria, no modelo profit-led, que, sei lá, a desoneração fiscal, por exemplo, necessariamente vai ter um efeito positivo. Você está, inclusive, a desoneração da folha, você está dando para a parcela dos lucros sem afetar do salário, deveria estimular nesse modelo, e não estimulou. Então, acho que a gente tem que, assim, eu quis tratar de várias variáveis de distribuição de renda, aqui, vários parâmetros, várias coisas que têm a ver com distribuição de renda, como motores de crescimento, acho que não tem nenhuma contradição entre crescer e redistribuir, acho que o período 2005, 2010, ele mostrou isso muito claramente, acho que tratar aquele período como necessariamente fracasso de qualquer tentativa de redistribuir renda, e achar que é contraditório crescer e redistribuir renda, acho que não cabe, não cabe. O modelo não mostrou, o fato de a gente ter parado de crescer não mostrou, não refutou a hipótese de que, de repente, redistribuir renda é um bom caminho enquanto modelo econômico para o Brasil, acho que esse é um ponto fundamental, mas tampouco comprovou que a economia brasileira é wage-led ou qualquer coisa desse tipo. É isso, gente, todo mundo louco para almoçar, muito obrigada por ficar aqui até essa hora, a gente se vê por aí. Aplausos E aí 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 E aí